E falando em viver bem, alimentação saudável, exercícios, precisam fazer parte do nosso dia a dia, né? Pra falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio do Paraná TV, o médico cardiologista, nutrólogo Lair Ribeiro. Ele é autor de 38 livros, morou nos Estados Unidos, onde trabalhou em 3 universidades e também em 2 grandes indústrias farmacêuticas. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, prazer é muito grande estar aqui com você e com seus telespectadores. Vamos começar então, porque o senhor defende que a saúde pode vir da alimentação. É o principal base de tudo que o senhor fala, né? Então vamos começar com a alimentação? Você tem que usar o alimento como se ele fosse remédio. Exatamente, então vamos lá. Eu separei dois alimentos que o senhor defende como sendo os melhores, porque o ovo e o azeite de oliva. O ovo, tudo que a vida precisa está no ovo, dali vai sair um pintinho. É bem embalado, é barato, não faz mal. Há 20 anos atrás eu já dizia, se você provar pra mim, se você é um trabalho científico mostrando que o ovo faz mal, eu rasgo meu diploma de médico. E os trabalhos mais recentes vêm confirmando cada vez mais que o ovo é um excelente alimento. Agora, como... O que é a história do colesterol do ovo? É, o colesterol do ovo tem 315 miligramas, mas só 10% é absorvido. Agora, se você oxida o colesterol do ovo, é complicado. O ideal é comer o ovo cozido. Não fritar. Não fritar. Porque se você fritar, já complica. Claro, uma vez ou outra você pode comer um ovo frito, mas não igual a gente faz, por exemplo, eu ingiro 5, 6 ovos por dia, todos os dias. Aí não daria, né? Pra fritar todo dia, essa quantidade. E o azeite de oliva? O azeite de oliva tem que ser, de preferência, em vidro e não em lata, porque às vezes libera metal pesado. Ele tem que ser, de preferência, em vidro escuro, porque óleo e luz são inimigos, não combinam. Então, numa gôndola de supermercado, uma luz batendo ali o tempo todo, oxida. Então, esse é o grande problema. E se precisar esquentar, pode ser o azeite de oliva? Você pode até cozinhar com ele. Você não pode fritar nem assar. Aí, muito bem. E agora, os piores. Por que o glúten e o açúcar, começando pelo glúten aí? Tanta gente falando do glúten. O trigo que você tem hoje não é o trigo da época de Jesus. O pão que você come hoje não é o pão que Jesus comia. Nos últimos 50 anos, a concentração de glúten no trigo aumentou 400%. Toda melhora que se faz na produtividade do trigo é um aumento de glúten. E o organismo não está preparado pra isso, infelizmente. E não é só a doença celíaca, que é rara. Estou falando da hipersensibilidade ao glúten, que vai destruindo a pessoa por dentro aos pouquinhos. Ela pode ter um infarto, ela pode ter um derrame, ela pode ter um tremor. Vai depender do órgão mais fraco. Mas isso são humanos. Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Então seria bom todo mundo cortar. É sim. E o açúcar? O açúcar a gente sabe que é vilão, né? Então, o açúcar, na época da antiga, ele era chamado de ouro branco, pelo valor raro dele. Com o advento da escravidão, infelizmente, o açúcar ficou mais popular. E o açúcar vicia muito, ele é viciante. A pessoa não se dá conta de que ela é viciada em açúcar. Cortar açúcar de um paciente é muito complicado, porque ele sente muita falta, mas faz muito mal. E tanto é que a diabetes é uma das doenças, senão, que mais cresce no mundo. Os brasileiros estão cada vez manifestando mais diabetes. Tá certo. E agora exercícios. Esse mês tem a prova Tiradentes aqui em Margar, uma prova muito conhecida. O pessoal está se preparando. Por que o exercício é tão fundamental? A Organização Mundial de Saúde considera que, para você deixar de ser sedentário, você tem que dar pelo menos 10 mil passos por dia. Hoje tem um aparelhinho chamado pedômetro, que você levanta, coloca na cintura e mede. Se você deu menos de 10 mil passos por dia, você é sedentário. E se você é sedentário, você tem uma predisposição maior a todos os tipos de doença. Então, o exercício, no fim, é um remédio. Então, não é só cortar a alimentação, reduzir, não substitui, né? Não, você tem que combinar as coisas, porque não substitui. Claro que, se você tem uma alimentação adequada, mesmo não fazendo exercício, você vai se beneficiar. Mas não na mesma proporção do que você tendo a alimentação adequada e fazendo atividade física. Porque o corpo libera ali, né? O corpo libera endorfinas e mesmo que, vamos supor que você faça meia hora de exercício, vai levar mais ou menos umas 6 a 8 horas, onde o seu metabolismo vai estar aumentado graças àqueles 30 minutos. Muito obrigada pela entrevista. Só um pouquinho, tem muita coisa, né? O Lair Ribeiro, ministra, a palestra hoje, o poder do conhecimento, às 8 horas da noite, na Unigá. Essa palestra é aberta, é de graça. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.